Hoje eu quero te mostrar o projetor com o melhor sistema que nós já testamos e também tem uma boa imagem, bom som, bons recursos, tudo isso num tamanho muito compacto e com estoque no Brasil. Bora conhecer? E aí, entranados, tudo tranquilo? Aqui é o Juan, te trazendo pra vocês mais um vídeo e este daqui é o X-Ming Episode 1, um projetor com Google TV que é um sistema que oferece pra nós muitas possibilidades. Eu diria que é o melhor sistema para TVs ou para TV Box e ele tem neste projetor. Mas não é só isso, esse projetor também conta com vários recursos como HDMI 2.1, boa imagem, bom som. Eu vou te mostrar tudo isso durante esse vídeo, contar os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos ruins dele e você vai conhecer, vai saber se é uma boa opção comprar ele ou não. Se você achar esse vídeo interessante, se ele te ajudar de alguma forma, deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e se você quiser comprar ele, se liga no link que tem aqui na descrição que é da loja Nothin Projector. É a mesma loja que nós já mostramos aqui quando compramos o 4Movie S5 que é um projetor top de linha com sistema laser e tudo mais. E neste caso, rapaziada, tem um cupom de desconto de R$100 pra você que tá assistindo aqui o Geek Antenado. Então, se você se interessar, confere o link e cupom de desconto aí na descrição. Mas recomendo você assistir o vídeo até o final pra saber se o produto te atende ou não. Bom, começando aqui pela caixa do X-Ming Episode 1, nós temos uma caixa bem bonita, né? Essa caixa preta com esses detalhes laranjas chama bastante atenção. Dentro da caixa vem o esperado, né? Vem cabo HDMI, vem ali cabo de força e controle remoto do projetor. Bom, quando nós pegamos o projetor nas mãos, já dá pra ver que tem esse visual diferente. É um projetor leve, ele pesa aqui cerca de 1,3 kg. Aqui na parte da frente nós temos ali o sisteminha de foco. Isso porque ele conta com foco automático. Nós temos a lâmpada aqui. É um projetor de ótica selada, muito bem fechado pra não entrar poeira ali na lâmpada. Justamente pra gente ter uma boa proteção e boa vida útil desses componentes. Aqui nessa parte laranja que ele tem aqui dos lados é pra saída de ar, né? Pra entrada e saída de ar. Dos lados aqui em cima tem a parte que tá escrito sound. Dos dois lados. Isso porque ele conta com dois alto-falantes de 3 watts de potência cada um. Na parte traseira nós temos a logo, o X-Mink, que é retroiluminado. Isso é bem bacana. E aqui atrás também tem a saída de ar e temos as conexões. Nós temos entrada pra alimentação, tem entrada USB, um HDMI e entrada para fone de ouvido. O famoso P2. Lá na parte de baixo nós temos os pezinhos, que são pezinhos bem baixinhos. E tem a entrada pra rosca. Rosca 3 quartos, padrão de tripé. Ou se você quiser colocar em suporte, também é possível. E aqui na parte de cima nós temos o botão de power que pouco utilizamos. Já que ele conta com esse controle remoto bem completo. Como vocês podem ver, tem o botãozinho ali pra acionar o Google Assistente. Também tem botão de configuração e tem atalhos rápidos para Netflix e YouTube, que são os serviços mais utilizados. Você pode controlar volume, pode controlar as entradas, pode navegar pelo sistema com esse controle remoto. E óbvio, pode dar comandos de voz para o projetor. Justamente por isso. Porque ele tem o melhor sistema que nós acreditamos para as TVs, que é o Google TV. Nessa parte de sistema, você vai encontrar um sistema totalmente em português, que vai te responder em português. Então se você ficar ali pesquisando em português, não vai ter nenhum problema. E nós temos um projetor com 2 GB de RAM, 16 GB de espaço interno. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter a possibilidade de instalar mais aplicativos dentro do projetor, se você preferir. Se você quiser pegar aplicativo de fora, por exemplo, quiser instalar o Xbox Game Pass pra ver se roda aqui, você coloca no pendrive, tuxa aqui e vai conseguir instalar. Justamente por ser o Google TV. É um sistema muito rápido, muito fluido. Nós não tivemos problema nenhum aqui com ele, dele engasgar, travar. E olha que testamos bastante esse projetor, tá? Rapaziada, muito se deve pelo fato de ser 2 GB de RAM. E ele é um sistema bem otimizado nesses projetores. Só pra você ter uma noção, quando nós testamos outros projetores mais simples aqui, às vezes até na mesma faixa de preço que esse daqui, são projetores com o Android TV. É diferente do Google TV. E no caso do Android TV, nós temos o sistema um pouco mais limitado e mais lento, mesmo com 2 GB de RAM. Esse aqui já leva uma grande vantagem neste ponto. Então na parte de sistema, ele manda super bem. Mas como eu disse, não é só isso que esse projetor oferece. Ele conta com resolução nativa Full HD, tem foco automático, ajuste de ângulo automático. Se passar algum objeto na frente, alguma pessoa na frente, obstáculos, ele vai conseguir identificar e desviar deles, né? Por exemplo, tem alguma coisa que você tá projetando ali na frente, ele vai ajustar a tela para uma área que não tem obstáculos. Isso é realmente muito interessante. E ele conta também com 150 C via lumens. Isso, na verdade, é uma medição, mas se você converter, vai dar ali por volta de 150 ANZ lumens. Nessa parte não é tão forte, mas eu já vou explicar um pouquinho mais pra vocês. E a vida útil esperada desse LED aqui é de 30 mil horas. Como eu disse, é um projetor com ótica selada, justamente para garantir mais qualidade dos itens, né? Garantir uma vida útil maior dos itens que nós temos aqui dentro, dos componentes dele. Eu gosto muito de projetores que têm foco automático, ajuste de ângulo automático, porque você colocou onde você queria colocar, posicionou ele aí, ligou, ele vai identificar lá onde ele tá projetando, e vai ajustar o foco, ajustar o ângulo e pronto. É só você sair utilizando. Isso é muito bom, tá, rapaziada? E nesse caso aqui ele consegue entregar até 120 polegadas de tela e numa distância ali de 1 metro e meio, você já tem cerca de 50 polegadas. Então ele consegue projetar numa distância mais curta um bom tamanho de tela. Isso é na resolução Full HD. Isso é muito bom. E aí quando nós falamos de imagem do X-Ming Episode 1, nós temos uma imagem muito boa, com cores bem agradáveis, bem profundas, assim, que você consegue perceber muito bem as cores. Os vídeos que nós rodamos aqui são todos vídeos em 4K no YouTube. E o sistema dele consegue reproduzir em 1080, tá? Outro ponto importante é que esse projetor conta com certificação HDR. Tanto que quando nós abrimos vídeos no YouTube que tem HDR, já aparece ali no cantinho HDR, e quando nós vamos lá na reprodução, pra ajustar a resolução de imagem, aparece ali também com HDR. Isso é pra dizer pra você que ele vai tentar entregar o máximo de detalhes nas cores, o máximo de profundidade nas cores. E você consegue ver isso, por mais que a gente perca um pouco de qualidade na hora de filmar, porque estamos filmando em um ambiente escuro, né? Então fica difícil pra câmera captar tudo isso, mas você consegue perceber que o vermelho tá bem vermelho, o verde tá bonito de se ver, as cores tem uma distinção entre elas, você consegue perceber a sombra, tá tudo muito detalhado. Isso é uma coisa que nos agradou bastante. Uma coisa que não agradou aqui foi a parte do brilho, né? Como ele conta só com 150 Anzi Lumens, ou Sevia Lumens, como eles dizem aqui, que é uma especificação deste projetor, não é aquele brilho tão intenso. Então se você tiver alguma luz incidindo ali onde tá projetando, não vai se comportar tão bem. O ideal deste projetor aqui é um ambiente totalmente escuro, ou bem escuro pra você conseguir aproveitar o máximo dele. Mas eu continuo falando pra vocês, né? Olhem as imagens, reparem muito bem aí os testes, pra você ver o que esse projetor entrega, porque nós ficamos muito satisfeitos com a imagem dele. As cores que ele entrega são realmente bem precisas, boas de se ver. Eu gosto muito de rodar vários testes, né? Então nós rodamos aqui testes com vídeos em 4K, aqueles vídeos mais coloridos, mais bonitos, justamente os mesmos vídeos em todos os projetores, que é pra gente ver as diferenças entre um projetor e outro. Rodamos vídeos de jogos de futebol, porque se você tá querendo comprar um projetor desse pra curtir o futebol com os amigos, no final de semana, ver a final do campeonato, meu amigo, ele vai conseguir te entregar uma qualidade bem legal também, com boa distinção das cores. Você consegue ver com bastante detalhes. Cara, esse projetor tá mandando bem pra caramba nessas partes, né? Isso você já viu. Também testamos aqui vídeos com legenda, justamente para simular o filme com legenda. Se você gosta de ver filmes legendados, saiba que ele vai te entregar uma boa qualidade. Por quê? Ele consegue focar em todos os cantos. Na verdade, a gente comenta isso aqui ainda, porque lá atrás, quando nós testamos projetores mais simples, nós percebemos que eles focavam o meio, desfocavam as bordas. Isso não tem acontecido mais nos projetores mais recentes. Esse daqui, nem pensar, né? Projetou ali, focou muito bem em todas as áreas. Pequeno desfoque nos cantinhos. Nada que incomode, você não vai perder qualidade na imagem, não vai perder qualidade na legenda do filme que você está assistindo. E ainda tem ajustes, né? Você pode ir lá na parte de sistema, mexer um monte nos ajustes, tanto de cor, de brilho, de saturação. Cara, mexe do jeito que você achar melhor. Eu mesmo já curti o padrão que ele veio aqui, não precisei mexer em muita coisa, mas você pode personalizar da forma que você achar melhor. E esse projetor fala que ele tem aqui a taxa de contraste de 1500 para 1, o que é uma boa taxa para esse tipo de projetor, justamente isso que nós vimos, né? Nós percebemos que ele tem boas cores, tem uma boa diferenciação entre as cores, e o nível de contraste também agrada bastante. Outro ponto que agradou muito aqui, foi o som dele. São dois alto-falantes de 3 watts de potência cada um, com assinatura Dolby Audio. Quer dizer o quê? Que vai ter aquele som mais encorpado, aquele som mais agradável, e tem até aquele gravezinho, que se você tiver em um ambiente com poucas pessoas, o som desse projetor vai te atender super bem. E o X-Ming Episode 1 conta ainda com o HDMI 2.1, que é para você ligar os consoles de nova geração, ou se você tem uma placa de vídeo mais recente também, conta com essa tecnologia, e é para você injetar 4K. Como eu disse, ele é um projetor com resolução nativa Full HD, mas se você colocar aqui um dispositivo que entregue imagem 4K, vai reproduzir de boa, vai entregar uma qualidade bem legal na imagem, né? Vai entrar 4K aqui no HDMI, vai sair uma resolução bem bacana lá do outro lado. Foi o que eu fiz aqui, liguei o PlayStation 5 aqui para jogar um pouco, durante a jogatina não percebi atraso, não percebi aquele delay, nada que incomodasse, nada que me atrapalhasse, inclusive rodei o Fifim aqui, justamente que é o jogo mais competitivo que eu jogo, e aí eu conseguiria perceber mais essa latência, e não percebi. Inclusive até ganhei essa partida de virada. Se bem que os takes não mostraram isso, mas eu ganhei. Rapaziada, o que eu percebi aqui jogando Fifa nesse projetor, né? O Play 5 ligado nesse projetor, foi que o nível de detalhes não era tão alto, tava meio embaçado. Principalmente o campo, tava tipo um tapetão verde único ali, não tinha detalhe, não tinha muita diferenciação na parte das cores. Em outros jogos eu já não percebi isso, foi mais o verde do campo do Fifa ali, que ficou meio embaçado, tudo embolado, na verdade. Quando coloquei outros jogos, já não tive esse problema, tava um detalhe bem legal. É claro que tem a diferença, né? Do que tá entrando aqui, para o que tá saindo do projetor, né? Nós estamos colocando uma imagem que é pra ser 4K, e tá saindo 1080. Tem uma perda de qualidade, mas ainda assim, deu pra jogar de boa, deu pra brincar legal. Se você vai chamar os amigos, quer uma telona pra jogar, vai te atender super bem. Mas eu falei pra vocês que eu ia falar sobre os pontos fortes e pontos fracos. Pontos fortes desse projetor aqui. O sistema dele é realmente muito bom, na minha opinião. O melhor sistema que nós já testamos em projetor é o Google TV. É muito rápido, é muito prático de se utilizar. Você consegue fazer pesquisa por voz, e isso adianta um bocado. E pra ele contar com o Google TV, ele tem aqui um Chromecast integrado, né? Então se você quiser transmitir coisas do seu smartphone pra cá, também é possível. E também tem aqui, bom som, boa imagem. E uma outra coisa que chama bastante atenção aqui, é que ele é um projetor bem silencioso. Nos testes aqui, eles falam que bate menos de 30 decibéis de barulho. Então, o barulho do meu ar-condicionado é mais alto do que o que esse projetor fez de barulho aqui. Realmente ele é muito silencioso. Ponto fraco dele. Talvez o brilho seja um problema aqui, porque ele conta só com 150 anzilumens. E aí, meu amigo, se você não tem um ambiente controlado, com baixíssima luz, ou nada de luz, um lugar onde você possa apagar as luzes, você vai perder bastante qualidade na projeção. Talvez esse seja o único ponto fraco que nós vimos aqui neste projetor. De modo geral, nós gostamos bastante do X-Ming Episode 1. E se você gostou também, se você achou interessante, após ver todo esse vídeo, quiser comprar um desse, é o que eu disse, né? Acesse o site da Nothin Projector. Ele tá por volta de 1.650, com cupom de desconto, deve ficar por 1.550. Já no Brasil, você não vai ter que pagar um imposto absurdo. Mas fica atento, porque esse estoque no Brasil da Nothin Projector é sempre por tempo limitado. Eles trazem algumas unidades, vendem por um preço legal, e depois vai depender da busca, né? Se tiver busca pelo projetor, eles trazem mais. Mas é um projetor que tá num preço bem legal por tudo que oferece. Agora você já viu aí os pontos fortes, pontos fracos, me diz aí o que você acha, o que você curtiu no X-Ming Episode 1. Você achou interessante? Se você curtiu, deixa o seu gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!